Oi gente! No vídeo de hoje nós vamos montar um kit completo pra cabelo cacheado usando apenas 100 reais, na verdade menos de 100 reais. O kit aqui deu, deixa eu conferir, 97 reais e 20 centavos. E eu vou montar um kit que dá pra você fazer uma rotina completa da lavagem até a finalização e ainda tem uns negocinhos extras pra você fazer penteado. Esse vídeo foi sugestão de uma seguidora, eu até tentei procurar o comentário dela aqui, mas eu não achei. Aí eu fiquei na dúvida se foi no YouTube ou se foi no Instagram, porque eu procurei aqui no YouTube, não achei, mas agora eu fiquei pensando que eu acho que foi no direct ou em alguma caixinha de perguntas. Enfim, uma seguidora deu essa ideia e eu achei incrível, ela falava, Ana, faz um kit com apenas 100 reais ou até 100 reais, né, menos do que isso, e eu me senti desafiada. E eu achei interessante porque eu sei que muitos de vocês não conseguem investir em produtos que têm um valor mais alto ou acham que não é possível ter um cabelo bonito gastando pouco e a ideia desse vídeo é mostrar que não, né, que é possível, eu vou inspirar vocês. E aqui eu quero dizer algumas coisas muito importantes antes de eu falar sobre o kit que eu montei. Primeiro, os produtos que eu vou indicar são experiência minha, tá? São produtos que eu já usei, que eu gostei no meu cabelo. São produtos que eu tenho usado hoje, atualmente, inclusive, na minha rotina, sabe? Então, realmente, é uma rotina que eu faria no meu cabelo. Usaria isso daqui e manteria o meu cabelo com esses produtos. Então, realmente, esse vídeo vai partir de uma experiência pessoal minha. São os melhores produtos que eu já usei? Não, mas são produtos que eu uso. Como eu falei, alguns deles aqui são produtos do momento que eu tenho usado mesmo na minha rotina. Mas também não são os meus favoritos, assim, tipo, nossa, os melhores do mundo. Afinal, estamos falando de um kit acessível, de um kit baratinho. E é claro que a maioria dos produtos que são perfeitos, maravilhosos, têm um custo mais alto, sim. Tudo não tereis, né? Não dá pra gente querer ter tudo. Tô enfatizando isso daqui, porque aí, talvez, algumas podem comentar Ai, Ana, mas esse produto não é o que vai tratar o meu cabelo profundamente. Pois é, né? Não dá pra gente querer, assim, né? Um milagre com um produto que é mais em conta. Mas aí entra também o segundo ponto. Que eu quero que vocês comentem os produtos que vocês usam, que vocês gostam e que são baratinhos. Eu sei que tem Scala, tem a Masterol. Enfim, tem várias marcas baratinhas no mercado. E se você discorda de algum desses que eu falei aqui, se você pensar assim, não, Ana, tem um outro creme de pentear que tem mais ou menos esse mesmo preço? Ou um outro shampoo, condicionador, máscara? Enfim, se você tem algum outro produto que você considera melhor do que esse que eu vou indicar e talvez até mais barato ou tão barato quanto, eu quero que você comente aqui. Pra que os comentários sejam, de fato, uma troca de experiência, sabe? A ideia é a gente criar uma lista de produtos bons e baratos aqui nos comentários. Essa é a ideia, tá? Porque assim, tem tempo que eu não testo produtos novos. Inclusive, esse é um terceiro ponto. Eu quero comprar outros produtos, testar produtos novos, tanto baratinhos quanto mais caros, produtos profissionais. Eu quero realmente investir, testar e ir compartilhando aqui com vocês a minha opinião, a minha experiência pessoal. Então, esse é um terceiro ponto, né? Pode ser que tenham produtos aí que eu ainda não conheço. Então, por isso eu não mencionei aqui. Mas a ideia desse vídeo é abrir esse leque, é abrir os comentários pra que a gente possa trocar dicas, tá? E aí, o quarto ponto também que eu queria dizer é se vocês quiserem que eu faça uma rotina usando esses produtos que eu vou indicar, que eu vou falar aqui nesse kit de 100 reais, me contem, porque aí vai ser na prática, né? Rotina capilar completa com menos de 100 reais. Me contem aí se vocês querem. Então é isso, chega de enrola. Enrola nada, porque essas coisas que eu falei aqui são importantes, tá? Mas agora sim, vamos pro kit. Vamos começar esse kit com o shampoo, né? Porque você aí, cacheada, vai começar lavando seu cabelo. Eu escolhi pra esse meu kit o shampoo Dove Texturas Reais. Esse daqui, ó, Liberdade dos Cabelos Texturas Reais para Cabelos Cacheados. Esse tá sendo o meu shampoo do momento, tá? Esse daqui já é o segundo vidrinho que eu uso. Eu comprei no mercado, achei lá no mercado, falei, vou comprar, vou testar. Depois eu acabei ganhando um outro desse. Então, assim, tá sendo o meu shampoo do momento. Eu intercalo ele com outros shampoos. Mas por que que eu gosto dele? Ah, antes de falar do por que que eu gosto, vamos ao preço, né? Esse daqui está custando R$13,99. Uma adendo, eu estou pegando os preços no site da Amazon, neste momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que você assista esse vídeo, sei lá, daqui dois anos, daqui dois meses, daqui duas semanas, e o valor tem alterado. Eu tô compartilhando com vocês o valor neste exato momento que eu estou gravando o vídeo e no site da Amazon. E eu escolhi produtos que estavam com frete grátis. Pelo menos pra mim, porque eu sou aquele... Eu faço aquela assinatura Amazon Prime, então tava grátis pra mim. E eu sei que muitas também usam, né? Enfim, então eu peguei um site, assim, bem universal, né? Que muita gente usa, que muita gente tem. E que não ia ter essa questão do freio. Então, tá saindo agora, neste exato momento, a R$13,99 esse shampoo. O que que eu gosto dele? Ele é um shampoo que tem sulfato. Eu não sigo 100% as técnicas liberadas, né? Já comentei isso outras vezes com vocês. Então, eu não posso usar um shampoo liberado o tempo todo. Eu até gosto de intercalar algumas lavagens. Usar o liberado quando eu seguir uma rotina que é mais liberada. Enfim, depois a gente pode até trazer um vídeo atualizado sobre isso. Sobre liberados, não liberados aqui no canal. O que que vocês acham? Uma seguidora comentou um negócio assim. Ana, traga conteúdos repetidos. Pode repetir os assuntos. Porque assim, tem alguns assuntos que eu falei muitos anos atrás, né? Que já tem vídeo aqui no canal, mas são vídeos antigos. Então, eu posso estar atualizando vocês também. Mas enfim, esse é um shampoo com baixo sulfato. Então, eu gostei. Porque tem o sulfato, que eu costumo usar na minha rotina. Mas é baixo. Então, o meu cabelo não fica ressecado com esse shampoo. Eu amo o cheiro dele. Ai, eu gosto do cheiro dos produtos da Adobe. É um cheirinho bom. O cabelo fica ali cheirosinho, limpinho. Não fica ressecado. E tem 400ml. Eu acho uma quantidade boa. Ele rende bastante. Eu gosto desse shampoo. Dentre os shampoos pra cabelos cacheados que eu fui procurando lá no site da Amazon, que é esse site mais universal, né? Digamos assim. Foi um dos mais baratinhos que eu achei. Ah, um outro adendo importante. Dependendo do lugar que você mora, você vai encontrar produtos mais acessíveis no mercado. Ou em alguma loja, assim. Aquelas lojas do centro que vendem bastante cosméticos. Pode ser que você encontre produtos acessíveis. Mas isso vai depender muito do lugar que você mora, da região. Por exemplo, aqui na minha cidade, dependendo do lugar, ou até do mercado, sai muito mais caro, entende? Eu gosto muito de comprar produtos na Amazon, no Mercado Livre, ou em alguns outros sites, assim. Porque, às vezes, acaba saindo mais barato. Então, vai depender bastante, tá? Eu sei que varia muito. Às vezes, eu gravo alguns vídeos de maquiagem ou de produtos. E falo os preços. Algumas pessoas falam, nossa, na minha cidade é muito mais barato. Ou na minha cidade é muito mais caro. Então, varia bastante isso. Mas agora, seguindo aí pro nosso kit. E vamos pro condicionador. Ah, lembrando que vai ter máscara de tratamento também, tá? Eu achei que não ia dar, não ia caber no kit máscara de tratamento. Mas coube. E coube também alguns itens, alguns acessórios pra fazer penteado. Mas vamos por partes. Próximo item é o condicionador. Eu escolhi também da Dove. Gente, de verdade, eu não achei outros shampoos e condicionadores de outras marcas. Que tivesse com preço ok e com frete grátis. Pra comprar, assim, na internet, sabe? Mas, como eu falei. Aqui nos comentários, se vocês souberem, me contem, comentem aqui. Escolhi esse condicionador. Que também é um condicionador que eu tenho usado no momento. Vocês podem até perceber aqui, ó. Eu achei esse daqui no mercado da minha cidade. E depois achei também, né? No site aí. É o óleo de nutrição. O óleo da linha nutrição tava muito mais barato do que o da linha de cachos. Aquela duplinha do shampoo. O condicionador dessa linha de cachos, eu acho que tava vinte e tantos reais. Já esse daqui da linha óleo nutrição, estava treze e cinquenta e cinco. E eu gosto dele. Como eu falei, é um condicionador que eu tenho usado. Que eu achei pra comprar aqui no mercado. E que eu tenho usado. Tem uma... Aquela coisa, assim, de desmaiar o cabelo, sabe? Deixa o cabelo bem molinho. Eu gosto. Ele também tem um tamanho bom. Quatrocentos ml. Cheiro maravilhoso também. Eu gosto. Então, é um condicionador que eu uso. E que coube aí no nosso kit. Vamos de creme de pentear? Ah, creme de pentear é um negócio polêmico e difícil. Que divide opiniões. Porque vai depender muito do seu tipo de cabelo. Do jeito que você gosta de fazer a finalização. Mais um creme que eu gosto e que coube no kit. É esse daqui, ó. O Seda Boom Definição. No kit, inclusive, eu consegui incluir o de 700 ml. Esse daqui que eu tô mostrando pra vocês é de 350 ml. Mas eu achei de 700 ml por apenas R$14,90 no site da Amazon com frete grátis. Gente, não é publi. Não é publi de nenhum desses produtos. Nem publi da Amazon, tá? Mas assim, eu não gosto de ficar falando desse negócio. Ai, não é publi. Porque assim, não faz... De verdade, não faz diferença. Se fosse publi, eu só iria fazer publi de um produto, de uma marca, de um site que eu uso, que eu gosto, que eu recomendo. E se não é publi, eu também só vou recomendar alguma coisa que eu uso. Então assim, eu não gosto de ficar falando aquela coisa, né? De blogueira assim. Ai, não é publi. Porque pra mim não faz sentido. Mas enfim, só comentando. Eu tenho só o link de afiliados. Então se vocês quiserem comprar, não vai mudar em nada pra vocês. E vai ser bom pra mim, né? Porque eu vou estar indicando uma coisa que deu certo. E vocês vão ficar felizes, satisfeitas. E eu também, né? Mas enfim, eu achei esse daqui por R$14,90 de 700ml no site da Amazon. Eu acho que eu vou comprar pra mim também. Porque é maior, né? Esse daqui é o de 350ml. Então é o mais gordinho de R$700 por apenas R$14,90. E eu amo esse creme. Eu amo mesmo. Inclusive, eu finalizei o meu cabelo ontem usando ele. E olhem este day after. Eu não fiz absolutamente nada. Eu só borrifei um pouco de água em algumas mechas que estavam mais indefinidas. E fiz um leve dedo liso aqui na frente. Mas de resto, não fiz nada. É a finalização de ontem usando este creme. Então é um creme que eu gosto, que eu uso no meu dia a dia. Que coube no kit. Então achei que valia a pena aí recomendar pra vocês. O próximo item do nosso kit é uma máscara de tratamento. Porque a cacheada acessível, ela tem também a máscara. Ela também faz hidratação. Ela também faz nutrição, né? A gente cuida do cabelo. Mas enfim. A máscara que eu escolhi pra esse kit é essa daqui. Da Elceve. Olha extraordinário. Eu não tenho ela aqui mais. Mas eu já usei essa máscara. Eu gostei muito. Tanto que eu até já falei dessa máscara outras vezes aqui no canal. Acho que eu fiz uma rotina capilar completa. Ou num vídeo de top 10 máscaras. Alguma coisa assim. Eu já falei dela. E eu achei ela também, né? Por um precinho bem ok. Que é de R$25,59. Eu lembrei que é uma máscara que eu gostava muito. Ela tem um cheirinho gostoso. Um cheirinho bem doce. Que eu gosto, assim. Enfim. Então é uma máscara boa. Acessível. Gente, aqui entra também aquele ponto que eu já falei, né? Ai, talvez não é a máscara mais maravilhosa. Que mais vão ter ativos ali. Que realmente vão tratar o seu cabelo. Mas aqui a gente tá falando de um kit de menos de R$100, né? A gente sabe que muitas máscaras realmente potentes, boas e profissionais. Elas custam até mais de R$100. Uma máscara só. Então assim. Aqui é uma coisa assim. Pra gente não criar muita expectativa. É uma máscara boa? É. Já usei? Já. Já gastei um potinho inteiro dela. Mas também não é a máscara mais profissional. A mais maravilhosa do mundo. Então vamos ajustar as nossas expectativas. Entendeu? Mas o que eu quero dizer pra vocês. É que dá pra ter um cabelo bonito também. Sabe? Isso daqui tudo são produtos que eu já usei. Enfim. Eu tô enfatizando isso bastante. Mas precisa ficar bem claro. Né? E vamos ter também nesse nosso kit. Uma escova de cabo de madeira. Essa escova assim. Pra gente fazer penteado. Seria perfeito ter uma gelatina. Ou um gel. Alguma coisa assim. Mas não coube no kit. Tá meninas? Então se você for fazer penteado. Você vai ter que fazer com creme de pentear. Que funciona também. Tá? Eu já usei creme de pentear pra fazer penteado. E funciona. Mas uma coisa que eu amo e não fico sem. É essa escova. Você também pode incluir no seu kit uma escova pra finalizar mesmo o cabelo? Pode. Mas eu não incluí por quê? Porque eu consigo finalizar o meu cabelo sem escova. Desembaraçando só com os dedos. Só com as mãos. Então pra mim. Eu preferiria, né? Se eu fosse comprar o kit. Eu preferiria priorizar uma escova pra penteado. Pra fazer aquele lambidinho. Pra fazer o coque assim. Sabe? Bem firminho. Então essa escova ela custou R$18,28. O próximo item que eu, Ana Lídia, não vivo sem. São os grampos. Tem que ter grampo. Eu tenho que ter grampo pra fazer penteado. Pra prender. Pra fazer isso. Pra fazer aquilo. Grampo pra mim é tudo. O pacotinho de grampo que eu uso. Que é até um vermelhinho assim. Eu não tinha mais a caixinha. Porque eu botei os grampos numa outra caixinha. Mas é de uma marca que chama Temoso. São muito bons. Eu uso o número 7. Que é aquele maior. E na cor preta. Que pro meu cabelo dá mais certo. A caixinha tá custando R$10,89. Vem bastante grampo. Eu achei ele bom. E somando tudo. Esse nosso kit maravilhoso. Que tem shampoo, condicionador, creme, máscara, escova pra penteado. E caixinha de grampo custou apenas R$97,20. Agora eu quero que vocês deem a opinião de vocês. Ana, gostei? Não gostei? Uso isso? Não uso aquilo? Trocaria isso? Trocaria aquilo? Me contem tudo aqui nos comentários. Como eu falei. Vamos lá os comentários pra gente trocar dicas. E ajudarmos umas às outras. E me contem também quais outros vídeos vocês querem ver aqui no canal. Se vocês gostam dessas ideias. Trazendo dicas. Mostrando kits. Produtos. Enfim. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.